Andro, The Young Punisher, New York! Estou bem animado depois de um ano e meio de pandemia. Ter a oportunidade de lutar numa arena com pessoas é algo extremamente bem animado e isso me faz me manter no foco ainda mais para chegar lá e dar o meu melhor. Quando eu me notifiquei que eu ia lutar com o José Aldo foi algo que me deixou bem animado. Principalmente o José Aldo, uma lenda no Brasil. Um cara que eu sempre admirei, sempre gostei de assistir a lutá-lo pelo estilo agressivo dele. O José Aldo, como outros ex-campeões que eu já lutei no decorrer da minha carreira, ele é mais um, uma lenda viva, conhecidíssimo, muito popular no Brasil pelo seu estilo, pelo seu carisma. E para mim vai ser uma oportunidade muito grande de estar compartilhando o octagon com ele e ainda mais de trazer uma luta para todo mundo, principalmente para os brasileiros, enfim, que vão estar na ponta dos pés assistindo esse combate. Particularmente não conversamos a respeito disso, pelo fato de eu sempre acompanhei e sempre assistia às lutas do José Aldo. Eu venho fazendo meus trabalhos aqui com meus treinadores, com meus companheiros de treino. A gente sempre conversa sobre os estilos de lutadores em particular, mas não foi nesse caso específico quanto a essa luta. Com certeza, uma vitória de uma forma que eu possa finalizá-lo ou nocauteá-lo. Eu acredito que colocaria eu numa posição bem próxima de um title chart, de uma disputa pelo título, pelo fato de eu já ter vencido atletas que estão bem na minha frente no ranking. Então, é algo que eu não penso muito no futuro, eu penso no próximo possível, que é o desafio que eu tenho contra ele. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eu acredito que é uma vitória impressionante em cima de uma lenda. Eu acredito que é um passo para uma disputa no título. Vai ser uma luta bem animada, vai ser uma luta bem excitante para os fãs, com certeza. O José Aldo pelo estilo dele, bem agressivo, indo para frente, o meu estilo também bem parecido. Os dois têm bastante grandes lutas na carreira, com grandes nocautes, com grandes finalizações. Nós dois temos faixa preta de Jiu-Jitsu e vem de uma escola muito boa do kickboxing, do Muay Thai em si. E eu acho que o público, além de todos nós, o público é uma das pessoas que vai ser presenteada nessa noite. Estou bem animado em poder, mais uma vez, dividir o octagon e compartilhar o octagon com uma outra lenda viva do esporte. É algo que me deixa bem focado para eu trazer ainda a minha melhor performance no dia possível. Música 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 Música